Uma doença causada por um fungo ataca as lavouras de cacau e cupuaçu e pode comprometer até 100% da produção. Estamos falando da moniliase. No Acre, medidas foram reforçadas para evitar a disseminação dessa praga. Com a chegada da safra do cupuaçu, nas últimas semanas, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre reforçou as ações de combate à moniliase no Vale do Juruá, aumentando as equipes em áreas de foco, com ações de educação sanitária vegetal, prospecções nas propriedades, barreiras fitossanitárias fixas e móveis. Não pode sair amêndoas de cupuaçu de cacau, frutos, restos vegetais, plantas. Nada desse material pode sair aqui do município. Tanto que nós temos uma barreira sanitária na Algarro do Liberdade, próximo ao Rio Liberdade, onde é feita uma barreira sanitária para fazer uma triagem nos veículos para ver se não estão levando nenhum desses vegetais ou de amêndoas ou frutos. A nossa intenção é evitar que essa próxima safra seja toda comprometida com a doença. Então, quanto maior o número de propriedades, de casas, que é na zona urbana, que a gente visitar, identificar novos fogos, já eliminar esses fogos com a questão da poda sanitária, melhor vai ser para a nossa região, evitar que a nossa próxima safra seja toda comprometida. Após a identificação dos frutos e das árvores infectadas, os agentes do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, o IDAF, pedem autorização, adentram na propriedade e fazem a poda das árvores. E assim, são levados para o aterro sanitário e enterrados. Todo esse material é recolhido pela prefeitura, uma parceria que o IDAF tem com a prefeitura. E todo esse material, após realizar as podas sanitárias, nós jogamos uma porção de ureia, a proporção de 15% nos restos vegetais, como também nos frutos. Esses frutos são levados para o aterro sanitário e os gados também.